Olá, queridos amigos Homens de Prata e Mulheres de Prata. É com imenso prazer que damos continuidade às nossas entrevistas aqui no projeto Homens de Prata do Campo. E nada mais, nada menos, nós vamos receber simplesmente o presidente da Sociedade Rural do Paraná, nosso Marcelo Elcadre. Acertei? Como é difícil falar esse nome, hein? É igual o do Jorge, aquele nosso amigo. Gente, mas antes de começar, gostaria de fazer um agradecimento especial à nossa querida Minsight, que é uma empresa que tem apoiado muito o agronegócio com tecnologias e inovações para o negócio de vocês. Além dos nossos apoiadores, Água Prata, ESA, Lifetime e Casa Flora. Tem uns vinhozinhos também pra gente na Casa Flora, viu? Marcelo, muito bem-vindo, muito obrigado por participar. Obrigado, obrigado, a gente tá muito feliz. Primeiro de ter vocês aqui. E a possibilidade de estar aqui do teu lado, isso aí é uma honra pra gente. É o cara político, adoro o Marcelo. Marcelo, me fala um pouco, como é que está sendo a realização do Expo Londrina 2023? Quais os desafios, quais as conquistas e qual satisfação que você está tendo em realizar esse projeto? Cuca, olha, nós assumimos agora em agosto do ano passado, exatamente com esse propósito, de mudar o que já era bom. A coisa sempre funcionou muito bem, a gente tem que respeitar quem pôs essa semente no chão, que nós estamos colhendo os frutos hoje. Mas eu precisava dar um tom de modernidade nisso aí, nessa administração. Atualizar, tornar isso aqui mais rápido em decisões, em ações. Nós nos preocupamos muito hoje com a tecnologia, com a inovação. Então, nós quisemos dar esse perfil à sociedade rural. E nós estamos vendo os resultados que estão sendo muito bons nessa exposição. Eu achei, você falou em tecnologia, eu achei muito legal, porque, apesar de não termos mais a quantidade que normalmente teriam de animais, mas tem tanta tecnologia embutida aqui. E qual que você vê o maior desafio hoje na tecnologia, já que você falou em tecnologia? Cuca, olha, hoje a agricultura, a pecuária, ela convive... É uma coisa que não pode separar mais da produção é a tecnologia. A inovação são máquinas novas, técnicas novas de plantio. Você dinamizar a sua ação dentro. Porque o tempo é um negócio que você tem. Você pode fazer o certo ou o errado. Hoje, a parte de defensivos, a parte de plantio, você tem que ter a tecnologia. Mas, assim, é amarrada a produção. Porque você falava em... Ah, vamos plantar, vamos fazer, vamos passar defensivo. Hoje, as máquinas, você tem um controle até de... História mais sustentável, você acha? Muito, muito. Porque você só usa o defensivo necessário. Hoje, nós temos um sistema que regula, escolhe até o tipo de bico do pulverizador. Quanto que vai jogar? Quanto? Você tem hoje via satélite, com satélite, os satélites... Exatamente onde você tem o maior índice de praga, de alguma coisa. Então, você reduz custo, ganha tempo, você evita pulverizar uma área toda que não há necessidade. E o mais importante, eu digo o seguinte, o ativo que nós temos hoje, o mais importante, é o tempo. E a gente não pode perder tempo. E a tecnologia vem de encontro a isso. Que bacana. E você acha que a inteligência artificial poderia ajudar bastante? Não, não. A realidade, eu digo o seguinte, ah, o futuro, o futuro. Não, nós chegamos no futuro. Nós estamos vivendo o futuro no presente. Nós temos hoje aqui dentro do Parque da Ebraga o que existe de mais moderno, interno, em equipamentos, autônomo, drones, pulverização com drones. Tudo que existe de mais moderno hoje no mundo, sabe? Nós trouxemos para o Parque da Ebraga. Que legal. E estamos apresentando para os produtores. Destaca algumas coisas. Porque eu vi um pulverizador gigante aqui, um drone. É um drone, ele tem mais de 100 litros de defensiva. Você fala, é pouco, porque aquelas máquinas enormes tinham muito mais. Só que esse drone, junto com o satélite, você sabe exatamente... Otimiza exatamente. Outra vantagem, o drone e as hélices, elas abrem a plantação. Então, às vezes, você pulveriza por cima, mas lá embaixo... Quando faz o movimento do vento... Exato, ele abre. Então, você pega a planta de baixo até em cima. Então, é só vantagem. Agora, existe o medo do desconhecido. Então, nós estamos fazendo isso. Muitos cursos, muitas palestras para atualizar o produtor. Antes, nós tínhamos um tratorista. Hoje, nós temos operadores de máquina. Você vê de verdade. Mas tem espaço para eles, o tratorista antigo, se profissionalizar? Tem, tem. Inclusive, nós temos hoje uma deficiência muito grande de mão de obra. Nós estamos agora, junto com o governo do Estado... É, vamos junto com o governo do Estado, montando... Existe o Colégio Agrícola. Claro. Nós estamos criando aqui dentro o Colégio Tecnológico Agrícola. Aqui dentro mesmo? Vamos junto com o governo do Estado, que é um grande parceiro hoje da sociedade rural. Porque ele sabe do perfil do Paraná, produção de grãos. Então, nós precisamos otimizar isso aí. E ele é um grande parceiro com essas ações. de você treinar a pessoa para operar um drone desse, que é a gamificação hoje da agricultura. Gamificação. A molecada vai adorar isso. Exato. O ano passado, nós tivemos aqui um pavilhão inteiro de games. Junto, do lado, tinham... E hoje um monte de criancinhas. Exato. E aí, do lado, tinha um simulador de colheideira. Então, a criança hoje que tem essa facilidade de apertar botão... Eu, para mim, eu sou uma beleza. Eu aperto o estágio. Até aí eu vou bem. Não, não, não. Para. Nós conseguimos fazer um monte de coisa. Enviar, receber... O único computador do escritório do nosso grupo lá que não quer abrir o meu. Não usa. Não, eu não brigo com ele. Você não quer fazer? Eu desligo. Inês, por favor. Vem cá. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Nós estamos a esse projeto já desde quando começou há quatro anos. Eu, Marcos Ferreira, meu sócio. Aí nós vamos fazer um projeto para o YouTube, tecnologia, as novas plataformas digitais. Aí o meu filho do meio e o filho dele... Vem cá, vocês dois. Vocês vão fazer um projeto digital? Claro, nós estamos. Nós temos um cara de comunicação, o Marcos CEO de Companhia de Segura. Nós vamos fazer. Vocês sabem ligar o telefone? Claro, sabemos. E o que mais? Não, nós vamos aprender. Não, aquele negócio, você aprende fazendo, né? Total. E a nossa geração tem que se adaptar muito mais rápido do que os moleques, que eles nasceram assim. Nós tivemos que nos adaptar. Você vê, aquele japonesinho que a gente conhece lá da Coquilhado, você já viu ele mexendo com os dedinhos no telefone? Não, é irritantemente rápido. É irritantemente rápido. Depois, vamos pegar e trazer aqui. É uma boa. Eu não consigo falar o nome dele, cara. Jorge Hiraíwa. Hiraíwa. Pô, consegui a primeira vez, cara. Vamos chamar ele aqui, você vai ver. Vamos, vamos, vamos. Mas me fala, você também é um produtor rural. E você é um produtor rural de geração prateada. Como é que você está se adaptando dentro da sua propriedade, com tecnologia, essa dificuldade de contratação? É, o grande problema, você vê, hoje, antigamente... Com você mesmo, né? É, antigamente a gente tinha aquelas, as balanças, pesa-boi. Era aquelas de, 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 você tinha que acertar o boi no pará pra quieto. É, você tinha que ficar empurrando, aí a coisa ia ficar empurrando pra cá. Hoje, nós implementamos... Você olha pra ele falar, 32 quilos. É, não, 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 isso é assim, isso existe, tá? O chutômetro do olho. Mas você, as balanças são todas automatizadas. Você, o boi, pode estar pulando dentro da balança. Você tem o peso preciso. Você tem a soma, a divisão em quilos, arrobas. Você interliga isso com o computador. Tudo aí. Você interliga tudo com o computador. Ah, larga. Você tá, às vezes, no teu escritório, na sede, e você tá recebendo os dados que estão sendo feitos na mangueira. É impressionante, né? E, assim, é aquilo que eu volto a falar pra você. O tempo, confiabilidade, dinamizar o que era, você ia plantar milho com uma traquinha, né? Então, mas eu acho assim, apesar da tecnologia estar super embarcada no negócio do agro, né? Não se perdeu também aquele conhecimento humano da terra. Esse, eu acredito, que seja o melhor e nunca vai mudar. Porque a experiência, o conhecimento, tecnologia, ótimo. Tem que ter, sim. Tem que ter, mas o olho da pessoa que conhece, que entende. Eu tenho uma história bacana, depois um outro, eu tô fazendo um tipo... Ah, não, agora conta aqui. Não, quando eu comecei a plantar algodão. É. Eu nunca tinha plantado algodão. Você pensou que era, seja um vestidinho, igual assim. É, não, aí o pessoal, ah, vou contratar agrônomo, vou contratar não sei o quê. Eu tinha um vizinho meu que fez tudo isso. Perfeito. Eu fui à cidade, tinha uma cidade que, inclusive, é dentro de uma propriedade nossa. E cheguei lá e falaram, quem que é o cara que entende de algodão aqui? É ele. Ele chama Aparecido, o nome dele era Pé Duro. Nossa senhora. Eu sempre produzi 30%, 40% a mais do que as pessoas que realmente colocavam no papel, ou agrônomos. É, né? Porque é a experiência. É o conhecimento de fazer, de fazer. Agora, você agrega esse conhecimento, a tua experiência, que você tem a prática de âmbito. E a tecnologia. Com a tecnologia? É verdade. É um casamento perfeito. E agora me fala, você tem quantos filhos? Tenho um só. Quantos anos? 23. Trabalha com você no negócio? Ele se formou agora, final do ano. pretensões, vai para São Paulo agora, fazer pós, que é o país, eu encarar o mundo. Que legal. Extremamente tecnológico. Eu sou muito atualizado por ele. O meu banco de dados, o meu Google é ele. É dúvida, né? O nosso Google é ele. E ele, assim, o meu de 20 é a mesma coisa. E ele, assim, você vê agora, durante a exposição, ele está de férias, se formou agora. Ele está comigo, ele fica do meu lado o tempo todo. Ah, que depois... E falou para mim ontem, eu vou falar agora para você uma coisa interessante. Ele falou, pai, eu estou aprendendo muito. Sabe? É a prática, né? E com isso, é você receber, é você saber, é controlar uma série de coisas que estão em volta da exposição. É outra, é o que eu falo sempre com meus filhos, mantenha relacionamento. Porque uma feira dessa, uma exposição dessa, você consegue estabelecer relacionamento com as pessoas que nem têm oportunidade de se encontrar sempre. Exato, exato. E esse ano, a exposição está acontecendo isso. Nós estamos trazendo pessoas que a gente tem acesso ao jornal, internet, televisão, nós estamos trazendo para dentro da sociedade rural, para dentro do parque de exposições, abrindo para o produtor, para quem está aqui dentro, quem quer conhecer, quem quer saber um pouco mais disso, sempre ligado à tecnologia. É isso que eu ia falar. Inclusive, nós estamos aqui na BART, eu gostaria até de agradecer a BART Digital, que gentilmente, através do nosso querido amigo Jorge, como? Hiraíwa. Hiraíwa. Conseguiu esse espaço. A Mariana daqui, vai ser muito legal. Eu estou vendo assim, você vai andando, você viu quanto a tecnologia já está no meio de todo mundo. Nós estamos com um projeto agora, que infelizmente não deu para me fazer agora na exposição. Mas o monitoramento, hoje, dengue, está um grande problema aqui no Paraná. Você vai ter uma placa na entrada da sociedade rural, você está com QR Code, e você põe o seu telefone e você consegue monitorar, que nós vamos ter várias áreas aqui. Temos que aprender mais essa. Ontem, o professor, o pessoal que está lançando esse projeto, parecia assim um ovo frito. Você está, põe na frigideira, a fita, tira e come. Tão fácil que é para ele. E para nós também. Não, não, não. Depois do Boa Tarde, eu não entendi mais nada do que ele falou. Conversando em japonês. É. Gente, uma delícia falar com você, Marcelo. Obrigado por você dedicar seu tempo tão precioso, numa função tão delicada e tão importante para a sociedade rural aqui do Paraná. Que, inclusive, é o polo, o primeiro polo tecnológico agrícola do Brasil. Primeiro e único. Chancelado pela ministra, em 2019, esse amigo nosso, Jorge, estava junto. E ele também é que nem o computador, tem tudo, né? É, tudo, tudo. É assim, e tudo que faz, faz muito bem feito. Então, ela esteve aqui, chancelou o parque. Em cima disso, nós lançamos aqui dentro o SRP Valley. Nós somos realmente, assim, de falar, aqui vai ser o Vale do Silício, da tecnologia. E esse, nós já temos empresas. Já está lançado? Já, já, já existe, já existem empresas. Como é que a gente faz para acessar as pessoas que não têm acesso, dos outros estados, das grandes cidades, eu que venho de São Paulo, se a gente quiser saber um pouco mais como é que funciona, o que vocês entregam na sociedade rural? Nós temos o site nosso, o srp.com.br, tem o SRP, tem o Expo, tem o SRP Valley, todos esses, nós temos o site que explica e mostra realmente o que a gente é. Uma coisa, eu acho que é importante a gente falar, eu tenho várias empresas instaladas aqui já, de tecnologia. Todas suas? Queria que fosse. Porque nós temos um acelerador aqui dentro do parque, nós investimos nesses jovens que têm uma cabeça, assim, espetacular, pensam o tempo todo em tecnologia. É, exato. Nós tivemos agora, um mês atrás, o Ideatom aqui dentro. Ah, o Ideatom. Três dias, 200 jovens desenvolvendo, pesquisando, mostrando, dando soluções para o trabalho do dia a dia dentro de uma propriedade rural, do agronegócio. Então, eu até olhei aquele dia e falei, poxa vida, a gente vê essa meninada hoje preocupada em internet, em filme, vídeo. Não, mas eles já estão olhando para um negócio assim. E 200 jovens, três dias aqui dentro e apresentaram a solução, pensando no futuro. Então, eu acho que isso é o conhecimento. Eu acho que a maior... Está se tornando atrativo. Exatamente. Eu vejo o exemplo da Pocriago, que estive lá. A gente olha para isso. Muito legal. A gente olha para isso e fala, poxa vida, esse país tem jeito. É, assim, nunca imaginava que a conexão da tecnologia do jovem com a geração prateada... Inspirou, inspirou eles a virem. De repente, é um grande negócio. É uma grande inspiração. Eu tenho uma empresa aqui, que era um engenheiro de telefonia, não sei. Veio para o primeiro racatum que nós tivemos aqui, desenvolveu. A empresa dele está montada aqui dentro do Parque de Exposições, com contratos de, por exemplo, Clabin. Nossa, grandes empresas. Clabin? Blim, blim. E eu abri muito, você estava despedindo. Eu queria agradecer a você essa oportunidade de você estar aqui com a gente. Eu acredito que essa ação sua é uma das grandes cases que nós fizemos novos aqui na Dentro do Paraná. E eu quero repetir. Fechamos. Nós vamos fazer um negócio maior no ano que vem. Vamos fazer um auditório, homens de prata do campo. O que você pensar... André, pode anotar. Ó, pessoal... Não, estou assumindo. Você está na cama do semente? Estou assumindo aqui, na câmera, na frente, não tem jeito de eu voltar atrás. Irmão, obrigado, cara. Eu te agradeço. Eu adorei você estar aqui com a gente. Eu já sabia que seria uma pessoa muito simpática, muito agradável, mas ele é uma pessoa sincera. Tem um amor pelo que faz. Eu vejo muitas pessoas aqui no Água fazendo as coisas com amor. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos seguem. Ah, e na sequência, teremos mais um entrevistado. Fiquem com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Seguir a Sociedade Rural também, porque é muito legal, muito conteúdo para vocês. O nosso canal no Instagram, Facebook, LinkedIn, podcast. Tudo para nos ajudar a trazer pessoas como o Marcelo e outros que virão para vocês curtir. Homens de Prata, uma geração de valor. E na sequência, mais um episódio aqui do Homens de Prata do Campo. Fiquem com Deus. Até já. Somos a marca que deixamos. O sinal do nosso compromisso com o futuro. Um compromisso que evolui e continua a mover-se, como o passar dos dias. Do tempo. Tchau. 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 Vai de carro, vai de bike ou vai a pé, que caminhar faz bem. Vai e volta. E vai outra vez. Vai na direção dos seus sonhos. Vai sempre em movimento, seja no controle do que acontece ou se deixando levar, só indo. E hoje, com toda a sua vida dentro do celular, se ele se vai, ela, a vida, não pode parar. Foque no seu caminho, que a ESA garante sua segurança. ESA. Go Safe.